E o assunto aqui hoje nesse canal é Música no Stories Já sei, carapalho, teu problema é justamente esse Você não consegue botar músicas no Stories É verdade? Fique tranquilo, bebê, eu também não consigo Mas eu como não ligo muito pra isso Que eu não sou uma pessoa que faz um monte de Stories decorado Porque eu não tenho muito tempo, eu faço o que dá Vou produzindo um conteúdo que seja interessante Vou tentando ali na minha rotina Se você não tem musiquinha no Stories Calma, é agora que eu vou te ensinar Como é que faz pra você ter essa musiquinha no Stories Mas antes eu vou fazer dois alertas E o primeiro alerta é o seguinte Se você publicar um Stories com música E se você marcar uma pessoa, no caso eu né Você pode estar assistindo meu vídeo E aí você vai lá e marca Regiane Toigo Falando alguma coisa de mim E bota música Como muitos dos meus alunos fazem Sabe o que acontece? Eu não consigo compartilhar esse seu Stories No meu Stories Mesmo você tendo me marcado Se o seu objetivo é usar o Stories E marcar uma outra pessoa Pra que, quiçá, ela compartilhe o seu conteúdo no Stories dela Não use música Porque não vai dar, tá? Mas tem um segundo alerta Mais importante que o primeiro Se você quiser usar músicas no seu Stories Parece que algumas pessoas Tiveram redução do alcance dos Stories E até do perfil E até tiveram perfis bloqueados Por usar as musiquinhas do Stories Como assim, Regiane? A musiquinha tá lá O Stories colocou O Instagram botou lá Como é que eu não posso usar? Então, gente Fomos gentilmente ler As políticas do Instagram E verificamos que para usar o Stories É permitido que você poste Uma vez a musiquinha Por 15 segundos Você pode usar essa música Que o Stories disponibiliza Você pode usar uma música De outra pessoa Que tem direitos autorais Porém Se você colocar Dois Stories Com a mesma música Ou três Stories Com a mesma música Isso já não lhe é permitido E fica a critério do Instagram Penalizar o seu perfil Por esse uso indevido De música de outra pessoa Entendeu, cara pálida? Mas eu sei que você quer Usar essa tal de música No seu Stories Então é o seguinte Se não tá aparecendo aí No seu Stories A caixinha A possibilidade O botãozinho De colocar a música Não fique triste E saiba que no meu Instagram No meu Stories Também não aparece a caixinha Mas Como eu tenho Um fiel grupo De criadores de conteúdo Lá no Telegram Que na verdade É meu grupo de alunos Eles contam coisas Eles estão criando coisas E eles vão me contando E o que eles me contaram? Me contaram o seguinte Que se um perfil Não tem música E ele vai lá e muda Para criador de conteúdo A música aparece Sim, depois é só voltar Para a conta comercial Que a música Permanece lá Eu não fiz esse teste Ainda Porque eu não me interesso Tanto por música Eu já falei E tal Para mim tanto faz Agora Se você quer muito E não está aparecendo Para você Testa E depois vem aqui E me conta Porque eu não testei Mas os alunos Do meu curso Criadores de conteúdo Me juraram Que isso acontece Então galera Quem quiser Bota a música E não sabia Como obter Esta função Agora já sabe Valeu? Segundas e quintas Euzinha Estou aqui Nesse canal Te trazendo novidades Sobre o mundinho De redes sociais Sobre marketing digital E sobre nosso Querido Amado E incrível Neuromarket Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Amém.